Música Já não tem mais o que fazer Pra tentar te converter Não é que nem a última vez Que a gente brigou Pra que falar comigo assim Só no amor não me faz fim Pra que dar o tempo Conheço essa história É fato pra mim Olha nos meus olhos e diz Eu amo você Deixando meu corpo e deixando acontecer Não me faz sofrer Não me faz chorar Que eu não consigo deixar de te amar Não me faz sofrer Não me faz chorar Não me faz sofrer Não me faz sofrer Não me faz chorar Que eu não consigo deixar de te amar Não me faz sofrer Não me faz sofrer Não me faz sofrer Que eu não consigo deixar de te amar já não tem mais o que fazer pra deixar de conhecer não é pra mim nem a última vez que a gente tem dor pra que falar comigo a mim se o nosso amor não tem mais fim pra que dar um tempo conhecer essa história é um papo pra mim olha nos meus olhos me diz que eu não vou fazer deixa do meu corpo e deixa o amor acontecer não me vai sofrer não me vai sofrer que eu não consigo deixar de me amar não me vai sofrer não me vai sofrer não me vai sofrer que eu não me vou fazer não pode acabar não me vai sofrer não me vai sofrer que eu não consigo deixar de me amar não me vai sofrer não me vai sofrer que eu não vou fazer que eu não vou fazer não me vai sofrer que eu não consigo deixar de me amar não me vai sofrer não me vai sofrer O que é isso?